E o PVL veio como um divisor de águas para a gente enquanto município e ele tem nos apoiado muito na questão formativa de professores, gestores e no processo também de monitoramento da aprendizagem. Nós tínhamos dois grandes desafios, que era a questão da qualidade, entender por que os nossos índices estavam tão baixos e aliado a isso a questão da formação também. Consideramos que diretor e coordenador precisa ter uma formação sólida, especialmente na condução de orçamento financeiro e depois o pedagógico. A gente está inovando, vamos dizer assim, com essa parceria com o PVE, com essa inovação dentro de Jaiba. E a gente quer que isso continue. Vamos trabalhar para que dê continuidade, porque é um projeto fantástico, o município só tem a ganhar e tomara que dê continuidade, independente de quem esteja à frente, porque é fantástico. Convido aos municípios a participar, que vocês terão um ganho imenso em relação à atualização, formação e transformação. Obrigado. Obrigado.